Isso é um tipo de abordagem que é para quem vive isso. Quem não vive isso não vai entender. Não vai entender, inclusive, essa percepção que a gente está tendo hoje da falência, inclusive, de você buscar querer mudar isso. E é verdade, a gente quer mudar. Porque um dos condicionamentos é que você tem que buscar alguma coisa e fazer alguma coisa para mudar. E aí você também passa anos e anos correndo atrás de escolas, programações, sistemas, metodologias, não consegue transcender. Quem for muito honesto e profundo, ele vai chegar num profundo sentimento de impotência. Não tem o que ser feito. E nessa impotência, ela não significa um derrotismo, né? Que leve você, inclusive, a fazer uma loucura. Não, não é isso. Você fala, cara, não há o que ser feito. O próprio esclarecimento do processo mostra que você entrar em desespero ou seguir as vozes da mente é o fluxo que está falando. Então não adianta seguir nem esse impulso emotivo reativo de desespero. Você percebe que ele é parte da própria estrutura. Então você fica realmente assim, cara, e agora? É atado, caso de uma casa. Não é isso, é atado. Você fica e agora, cara? Fica assim, ó. Amarrado desse lugar. Você fica e comendo. Aí você chega àquele ponto que a gente vem falando. Se não ocorrer algo completamente desconhecido, fora dos nossos achismos, fora de qualquer crença que a gente tenha lá no fundo. Eu acho que eu não sei o quê. Eu acho que a gente não acha nada. A gente não sabe. Não achou nada. Meu, não sabe. Você tem uma ideia do que é felicidade, você tem uma ideia do que é liberdade, você tem uma ideia do que é amor, você tem uma ideia do que é comunhão. Você tem um pacote de ideias, mas a ideia não é o que é. Não é verdade. Então você também tem... A ideia não é verdade. Então a própria mente também cria um monte de ideia do que é que poderia tirar ela desse estado inquieto dela. Mas a ideia do que ela acha que pode tirar, não é o que vai tirar. Não. Então ela chega a um ponto, se você é sério, você chega e fala assim, cara, não adianta eu pensar em nada, nem dar nome para nada. Mas é, então, é uma coisa que não é assim. Se surgir, surgiu. E é um negócio que fica me martelando. Martela aqui, martela aqui. Ou é na mente ou nas emoções. Ou uma hora você está com a mente acelerada ali, os pensamentos enchendo o saco, ou a mente até está tranquila ali, sossegada, vamos dizer assim. Mas aí está aquelas emoções que a gente já falou, fica oscilando entre ansiedade, tristeza, tristeza, angústia, estranheza. Uma estranheza. É uma tristeza. Fica isso. Sabe, um sentimento de que está faltando alguma coisa, um sentimento de que você não está onde deveria estar. É uma coisa, é um misto de sensações. Que interessante. Elas se contradizem também. Ela vem, né? Vem aquela sensação. Se você não alimenta ela, você vê ela indo embora e entra uma outra emoção completamente diferente daquilo, que contradiz aquilo. Então é realmente uma coisa que você fala assim, cara, para que lado que está o certo? Então você percebe que nem uma coisa nem a outra, ambas são estados da própria estrutura. Então teria que surgir algo além dessa estrutura. Ou, vamos colocar assim, a gente voltar a um estado antes de ter entrado todos os condicionamentos, todas as crenças, todos os achismos. Todos os traumas. Eu tenho uma raiva da risa, que eu estou sentada pensando, aí eu falo assim, bom, mas eu acho, eu acho que é, eu não acho nada. Então, todo o achismo, aí que está, chega nesse ponto, você percebe que todo o conteúdo que você tem dentro da mente não consegue te ajudar a botar uma clareza que te liberte tanto desse fluxo de imagens que não significam nada na cabeça, de pensamentos que não servem para nada, como dessas emoções inquietantes. você percebe que todo esse conteúdo do que você colheu durante todos os seus anos não apresenta a plenitude do viver. Nada. Não apresenta o experimento da beleza real. Não apresenta o experimento da graça em tudo que está te circundando. Você não vê graça em nada. Aí eu penso assim, como que eu vou querer achar o que eu penso? Você pode vir da graça de Deus, se eu estou pensando tudo errado, meu Deus. Então, mas até Deus é outra coisa que a gente botou dentro da cabeça. Você olha uma criança, a criança não sabe nada de Deus. Ela vai aprender de Deus através dos pais medrosos dela. Os pais medrosos dela vão vir com a ideia de Deus. Se ele é comunista, ele não dá ideia de Deus, ele dá ideia do Estado. Se ele é budista, ele não dá ideia de Deus, ele dá uma outra ideia. Então, você vê, a criança não sabe nada disso. Então, mesmo a ideia de Deus, você tem que jogar fora. Porque é outro condicionamento que nós escolhemos lá. Que a gente... Escutou em algum lugar, entendeu? E vem repetindo aí, sem questionar isso. Então, aí você vê. Aí que é o ponto. Porque assim, a pessoa no desespero dela... A gente procura alguma coisa. Exatamente. E você é condicionado pelas pessoas. Você tem que acreditar em alguma coisa. É. Por quê? Porque se não acreditar, o cara entra no desespero e ele não sabe lidar com o desespero. Ele não aprendeu a lidar com o desespero. Ele não aprendeu a assistir e sentir o desespero. E o que acontece hoje? Hoje a gente viu que nada disso... Prece, súplica, oração, Deus... Nada disso alterou. Psicologia, nada disso alterou radicalmente o modo da gente perceber, receber e sentir a realidade. Nada disso. Então, nós temos que jogar isso fora. Quando você joga isso fora, você cai num estado de desespero. Uma vez bem o que eu quero dizer. Não é aquele desespero neurótico. É aquela sensação que você fala assim... Esse cara não tem mais de onde esperar. É. E agora? É o que eu penso. Eu falo assim e agora, meu Deus. Não tem como objetivar. Ó, vai vir a resposta daqui, ó. Vai vir a resposta... Meu, você fica... A única coisa que você pode fazer é ficar num estado de impotência. Você cruza os braços. Você não sabe como... Porque a sua cabeça já não tem mais o que pensar. Mas que ruim que é isso. Sabe como eu coloco? Eu coloco assim. Você entra num estado de maduro desespero. De um lúcido desespero. Então, mas é... Não é o desespero neurótico. Não estamos falando do desespero neurótico que quer fazer o cara se jogar de uma ponte. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando assim, cara. De uma percepção que você fala assim... Meu, não adianta. Não tem de onde esperar. Não tem de onde esperar. Se surgir algo, surgiu. Se surgir alguma mutação interna, surgiu. Se não surgir, velho, é ficar observando isso daqui... Pra ver até onde vai. Exatamente. Sabe? É ficar percebendo. Que não tem o que fazer. E não tem mesmo. Não tem mesmo. Hoje, pensando em tudo isso, eu falo assim... Mas aonde que eu vou procurar uma solução? Hoje não tem mais nem isso pra mim. Pra mim não tem mais nem isso. Porque eu olho... Tudo que tá aí foi estabelecido pelo homem. Foi estabelecido por mentes confusas. Foi estabelecido por mentes medrosas. Foi estabelecido por mentes que não tinham autonomia psicológica. Que precisavam se apoiar aqui, se apoiar ali, se apoiar num grupo. Se apoiar num líder, se apoiar num mestre. E foi verdade. Entendeu? Então não adianta. Ou surge algo aqui, nisso que somos, nisso que somos, e que altere o modo de nós percebermos, recebemos, interagimos com todos os ambientes. Ou é isso aqui, é ficar assistindo a própria debilidade. É ficar assim para as cruzadas. Inclusive a debilidade do ambiente que nos seca. Porque o ambiente que nos seca também tá condicionado. Também tá doente. Também é calculista. Também é melindroso. Também é rancoroso. Também é isolado. Também, ele sofre no mesmo isolamento. A Angra é ontem. Antes de ontem. Como do instantinho. A mente dela já confundiu tudo. Ela já foi buscar. É igualzinho. Todo mundo funciona assim. O que é isso aí? Obrigado.